O Inter pode perder a sua negociação mais bem encaminhada, sua negociação mais próxima de ser concretizada. Sim, torcedor colorado, estou falando de Jean-Lucas do Santos. Como vocês sabem, o Inter está muito próximo de fechar o acordo com Jean-Lucas para a próxima temporada. Afinal, o Santos caiu para uma segunda divisão, quer reduzir a folha salarial e o jogador também não quer jogar uma Série B. Com isso, está tudo muito bem encaminhado entre o Inter e o Santos para o jogador vir reforçar o Colorado para a próxima temporada. A proposta do Inter é por empréstimo com passe fixado, ou seja, o jogador vem para o Inter por empréstimo e o Inter já sabe qual valor terá que desembolsar caso queira manter o jogador após o fim deste vínculo de empréstimo. E sim, está tudo muito bem encaminhado, hoje o jogador mais próximo de ser anunciado pelo Internacional. Pelo menos até agora. Isso porque o Grupo City está se atravessando na negociação do Internacional e também quer contar com Jean-Lucas. Também quer comprar Jean-Lucas para colocá-lo no Bahia, um dos clubes de todo o Grupo City. E aí é que mora o problema. Porque o Grupo City não quer o empréstimo do jogador para o Bahia. O Grupo City está propondo já comprar o jogador, ou seja, já dar o dinheiro na mão do Santos para ter o jogador em definitivo. Então o Inter, neste momento, tenta encaminhar um empréstimo com opção de compra, passe fixado no final do empréstimo, enquanto o Grupo City já quer dar o cash, dar o dinheiro, comprar o jogador e fim de papo. A proposta do Grupo City para o Santos pelo Jean-Lucas gira na casa dos 7 a 8 milhões de euros, entre 38 e 43 milhões de reais. Então este é o grande empecilho no momento. Nessa reta final de negociação, o Inter acaba tendo um concorrente de peso por Jean-Lucas. Mas no Internacional, nos bastidores do Internacional, há uma confiança muito grande que o negócio possa ter um final feliz. Afinal, já teve esta negociação até agora, o jogador já aceitou a proposta do Inter, o Santos também já está alinhando os últimos detalhes com o Internacional. Então há esta positividade, este otimismo que o Jean-Lucas realmente reforça o Internacional para a próxima temporada. Claro, isto até agora. Vamos ver como o Santos vai lidar com essa situação. Se realmente vai topar continuar o negócio com o Inter por empréstimo, com passe fixado, também na casa entre os 7 e 8 milhões de euros, caso o Inter queira comprar o jogador após o final do empréstimo, ou já vai aceitar agora esse dinheiro por parte do Grupo City, vender o jogador para o Grupo City e o Jean-Lucas reforçar o Bahia para a próxima temporada. Sim, torcedor colorado, o Grupo City quer atravessar a negociação do Internacional. E falando em atravessar a negociação, quem assistiu o vídeo de ontem aqui no canal, viu que eu falei que o vazamento da negociação do Inter com o Borré causou um desconforto muito grande e até um certo temor no Internacional. Afinal, era uma negociação que estava ocorrendo em sigilo para evitar maiores concorrentes, para evitar despertar olhares de concorrentes do futebol brasileiro. Pois bem, a imprensa de Minas Gerais noticiou que ontem o Atlético Mineiro se aproximou de Borré. Ou seja, após a divulgação do interesse do Internacional, após a divulgação da negociação do Inter com o Borré, o Atlético Mineiro estaria tentando, então, atravessar e contratar o jogador. Ou seja, o Inter poderia tomar um chapéu do Atlético Mineiro por o Borré? Bom, vamos lá. Embora a imprensa de Minas Gerais realmente esteja informando esta aproximação do Atlético Mineiro com o Borré, o Juliano Machado, lá da Rádio Inferno, conversou com uma fonte do Atlético Mineiro que disse o seguinte para ele, que não há absolutamente nada, que o Atlético não fez proposta nenhuma por Borré e que o clube está sendo utilizado como trampolim pelo empresário para valorizar o jogador. Ou seja, que estariam usando o nome do Atlético para criar uma falsa concorrência e fazer o Inter pagar mais pelo atleta. Isto é o que uma fonte do Atlético Mineiro conversou com o Juliano Machado, lá da Rádio Inferno. Pode ser verdade realmente, assim como pode ser um despiste. Ou seja, o Atlético Mineiro realmente se aproximou e está tentando levar o Borré para lá, mas não quer tornar isto público. Vai negar até o final. Mas, enfim, isto é como a fonte do Atlético Mineiro conversou com o Juliano Machado, lá da Rádio Inferno. E vou repetir novamente a informação que eu trouxe no vídeo de ontem. Este vazamento da informação para a imprensa de uma negociação que estava ocorrendo em total sigilo para não atrair olhos de concorrentes pegou muito mal no Internacional, causou um desconforto muito grande e este temor que a negociação por Borré acabe virando um grande leilão entre clubes brasileiros. E cabe destacar que, embora o Frankfurt da Alemanha, dona do passe do jogador, realmente queira negociá-lo, esteja aberto a negociá-lo, Werder Bremen, que é o clube onde o jogador está atuando hoje, o clube para o qual o Borré está emprestado, não quer facilitar uma saída, não quer facilitar um fim de empréstimo e exige uma compensação financeira. Ou seja, sim, o Frankfurt vai ganhar dinheiro com a venda do Borré, mas o Werder Bremen também quer ganhar uma parte por um possível rompimento do empréstimo. Então vou repetir o que eu falei também ontem. Embora sim o Inter tenha uma negociação avançada, confirmada pelo próprio empresário André Cury, não tem nada fechado. Esse negócio de que o Inter vai anunciar Borré, o Inter contratou Borré, não é verdade. Há uma negociação em andamento, há uma negociação avançada, confirmada pelo próprio empresário, mas não tem nada fechado, não tem nada assinado. E, portanto, sim, ainda há muitos riscos nisso tudo. E para a gente encerrar, vamos falar de Maurício. Maurício, que é um dos grandes ativos do Internacional, o principal nome para a venda do Inter neste momento. Bom, o presidente Alessandro Barcelos já garantiu, Maurício fica em 2024. Mas cabe lembrar que o jogador está sendo oferecido pelo empresário a diversos clubes, como, por exemplo, o Flamengo. Mas tem um outro gigante do futebol brasileiro que tem interesse em contar com o Maurício para a próxima temporada. O Palmeiras, um dos clubes mais ricos do futebol brasileiro. A equipe comandada por Leila Pereira já, inclusive, demonstrou interesse para o Internacional. O Inter já está ciente do interesse, então, do Palmeiras, mas reafirma, não quer vender o jogador neste momento. Quer segurar Maurício ao menos até a metade de 2024. E, principalmente, o Inter não tem interesse em vender Maurício para qualquer outra equipe do futebol brasileiro. Independente se for algum dos endinheirados, algum dos super ricos do futebol brasileiro, casos de Flamengo e Palmeiras. Não é do interesse do Internacional. Mas é importante destacar para ti, que está me acompanhando, que, embora o Inter não tenha interesse em negociar o jogador neste momento, o Inter já colocou um valor por Maurício, já colocou um preço por Maurício, ao menos 9 milhões de euros, ou seja, na casa dos 48 milhões de reais, por 60% dos direitos do Maurício. O Inter não pretende aceitar nada menos do que isso, por 60% dos direitos do jogador. Ou seja, nada menos que 48 milhões de reais, 9 milhões de euros. Menos do que isso, a princípio, não tem nem papo, não tem nem negociação. E antes do término do vídeo, fica aquele convite de sempre. Comenta aqui embaixo, o Inter deve lutar com unhas e dentes para ter Gelucas na próxima temporada? E, Maurício, o clube acerta em fazer todo esse esforço para manter ele? Ou se chegar uma proposta nessa casa dos 8 ou 9 milhões de euros, deve vender, colocar logo o dinheiro nos cofres e seguir a vida? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. E lembrando, sempre muito importante, se tu é colorado, gostou do vídeo, tua primeira vez por aqui e ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!